E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo eu vim trazer uma dica para você conseguir ganhar uma grana com o Kawai, quem sabe até mais de R$2.000, mas não é tão simples, muita gente promete facilidade, você vai baixar o aplicativo e vai começar a ganhar R$2.000 logo de cara, não é assim e você também não vai ganhar dinheiro com o Kawai simplesmente baixando o Kawai e assistindo alguns vídeos. Então, isso não existe, você precisa de uma estratégia, uma estratégia sólida para realmente conseguir resultados como esse e fazer uma grana bacana com o aplicativo. Eu vou passar aqui vários passos, várias dicas que você não encontra facilmente por aí e que vão realmente te dar resultados se você aplicar. Lembrando que no final também vou passar um bônus para quem ficar, claro, até o final, um bônus muito interessante que você pode ter resultados bem legais com esse bônus. Mas não adianta pular para o final também porque todas essas fases e passos que eu vou passar estão ligadas a esse bônus, então você precisa de tudo para poder ter um resultado sólido como esse, tá bom? Na descrição vai ter o link para quem ainda não tem o Kawai, dá uma olhada aí embaixo o Kawai, tem também um link com outro vídeo dando dicas para você aumentar os ganhos no Kawai. Então, links aí embaixo. Vamos lá para o primeiro passo, que é através desse site aqui, que é o Quora. É como se fosse um Yahoo Respostas, é como se fosse um novo Yahoo Respostas, tanto que o Yahoo Respostas morreu, né? Ele saiu do RAR, inclusive, semana passada, ou essa semana, mas enfim, então o aplicativo, o aplicativo não, o Yahoo Respostas morreu, agora você tem esse no lugar. Se você não tem uma conta, você vai entrar aqui e vai criar uma conta rapidinho. Eu estou aqui pelo site, mas você pode baixar o aplicativo também na Play Store, na App Store, só procurar por esse nome. E aqui dentro você pode fazer postagens e também interagir com outras pessoas. Por que é interessante fazer isso? Porque esse site, o WhatsApp, ele tem uma relevância muito grande no Google. Então, quando alguém procurar por algum assunto relacionado a ganhar dinheiro, essa pessoa pode achar o seu post aqui dentro. Então, você pode fazer um post, você vem aqui e escreve uma postagem, dando dicas de como ganhar dinheiro. Você não precisa ir direto ao ponto e falar, ó, ganhe dinheiro com o Kawai, clique aqui. Muita gente não vai clicar porque já é algo batido, muita gente está divulgando o Kawai. Então, é interessante você fazer um post direcionado para pessoas que querem ganhar dinheiro. Então, quem está interessado em ganhar dinheiro vai colocar isso na busca e vai acabar caindo no seu post. E aí, no final, você pode ir a dica. Tem uma dica extra, você pode baixar o aplicativo Kawai e colocando esse código que você já está ganhando X. Tem que ver quanto o Kawai está pagando por convite no momento. R$1, R$2, R$5, R$10, R$0, o que for. E usando o aplicativo todo dia, você pode ganhar tanto por dia ou tanto por semana. Você pode prometer isso para a pessoa. Então, simples assim, algumas pessoas vão achar o seu post pelo Google e vão acabar caindo aqui. Não só pelo Google, mas pelo próprio sistema de busca. Eu digitei aqui, ó, ganhar dinheiro e apareceram todos esses posts aqui, ó, como ganhar dinheiro rápido, como ganhar dinheiro no TikTok e assim vai. Então, tem muita gente atrás de formas aí de ganhar dinheiro. Outra coisa, as pessoas também interagem nessas postagens. Muita gente responde, ó, eu estou ganhando dinheiro com isso, ou estou ganhando dinheiro com aquilo, ou eu também estou querendo ganhar dinheiro. Então, você pode interagir com essas pessoas. Eu não recomendo na resposta, na interação, colocar um link, porque você pode ter aí o comentário apagado ou algo do tipo. Então, você pode esconder a pessoa e falar, ó, eu tenho uma proposta legal, você pode ganhar aí R$50 por semana, me manda o seu e-mail, me passa o seu e-mail, ou você passa o e-mail para a pessoa e pede a pessoa entrar em contato com você. E aí, a pessoa entra em contato com você, você responde explicando sobre o Kawai, incentiva ela a usar o app constantemente, porque quanto mais a pessoa utilizar o app, mais ela ganha e você também ganha. Isso que é legal do Kawai, você não ganha somente quando a pessoa baixa, mas se a pessoa continua utilizando por vários dias, é aí que você ganha mesmo. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é trazer usuários de outros apps, como o próprio TikTok. Eu estou aqui no TikTok Lite, mas pode ser o TikTok normal também. E aqui você consegue trazer muitos usuários para o Kawai. Por quê? O alcance do TikTok Lite, que são o mesmo app praticamente, é muito grande, o alcance orgânico dentro do app. Então, você faz um vídeo aqui e você alcança muita gente de forma rápida, de forma orgânica. Claro, nem todo vídeo você vai conseguir fazer com que ele bombe. Às vezes vai demorar alguns dias, algumas semanas para você fazer com que alguns vídeos bombem. Então, por isso que é legal você entrar nessa de Kawai ou outros aplicativos pensando a médio prazo pelo menos, para você fazer grana ao longo dos meses, não só para você fazer grana em uma semana, em um dia. Então, você vai postar um vídeo aqui e vai demorar talvez alguns dias, algumas semanas para que ele consiga ser divulgado dentro da plataforma. E que vídeo você vai fazer? Você vai fazer um vídeo dando dicas de alguma coisa. Pode ser um vídeo dando dicas de Android, dicas de Windows, dicas de como limpar a casa. O que você souber, tá? E aí, na descrição ali do vídeo, você pode colocar um textinho. Você pode baixar esse aplicativo aqui, o Kawai e tal. Você pode ganhar tanto por semana, tanto por dia. Ou colocando meu código, você ganha tanto. Enfim, então você vai fazer uma divulgação pela própria descrição do vídeo. E se o seu vídeo conseguir algum alcance legal aí, 10 mil, 5 mil, mil visualizações pelo menos, você já consegue pessoas através dessa forma. Você pode também fazer um vídeo ou dois, de vez em quando, falando para o Kawai. Tem um aplicativo Kawai, você pode ganhar tanto, 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 por semana, por dia, o que for. Coloca o meu código e já era, tá? Então você pode utilizar o TikTok, o concorrente, para trazer usuários para o Kawai. Funciona super bem, porque muita gente está ali de boa, né? Nada para fazer, não aparece negócio de ganhar dinheiro. A pessoa se interessa e vai baixar e vai saber o que é. A terceira forma é através do Blogspot. Isso aqui é algo bem antigo, talvez vocês nem conheçam. Mas é uma plataforma de blogs do Google, que chama Blogger ou Blogspot. O que é esse Blogger? É você entrar aqui e criar um blog. Grátis. Mas por que criar aqui e não criar em outro lugar? Tem outros sistemas que você pode criar também. Fique à vontade. Eu recomendo aqui, porque é do próprio Google. Então é um sistema que é otimizado para o Google. O Google dá relevância a posts que estão aqui dentro. Então você pode fazer um post dando dicas. Mesmo esquema lá do primeiro site que eu mostrei. Dando dicas de como ganhar dinheiro. Dica 1, faça isso. Dica 2, faça aquilo. Ou dica 3, tem a oportunidade de tal. Se você não manja muito da dica, você pode procurar no Google. Tem trocentos sites dando dicas de como ganhar dinheiro. Então você pode se inspirar lá e fazer o seu próprio texto. Não precisa ser um texto grande. Um texto com 3, 4 tópicos já é o suficiente. Então você vai fazer um texto sobre isso. Como ganhar dinheiro. Dicas como ganhar dinheiro. E no final você pode convidar a pessoa para participar do Kawai. Simples assim. Então essa seria a terceira forma. Só que não adianta só você fazer o post. Eu recomendo que você invista em SEO. SEO para blog. O que é esse SEO para blog? Você vai fazer com que esse post seu seja otimizado. E alcance mais pessoas pela própria busca do Google. Então você vai procurar aqui por sites que dão dicas. Tem vários sites ensinando o SEO. Então você vai pegar as dicas, as técnicas e vai aplicar ali no seu postar. Eu não vou explicar isso aqui nesse vídeo porque para ensinar o SEO mesmo é coisa de uma ou duas horas ensinando todos os detalhes. Então você vai aprender isso em blogs, em sites que já tem no Google. E é bem fácil. Se você se dedicar aí um pouquinho, você aprende. Não é coisa de outro mundo. Então você pode procurar sobre SEO no próprio YouTube. Coloca SEO para blog, SEO para blog. Você vai encontrar um monte de sites dando dicas sobre isso. É uma técnica antiga, blog, SEO, negócio de 10 anos atrás, mas que ainda hoje funciona e você pode alcançar muitas pessoas no Kauai através do Google. Por que é legal fazer através do Google? Porque o YouTube já está saturado. Tem muito vídeo de gente convidando para o Kauai. Então no Google tem gente também, mas acredito que a concorrência é um pouquinho menor. Então você consegue se destacar se você fizer uma postagem legal. E a dica bônus. Essa é para quem realmente ficou até o final. está disposto a aprender o máximo possível para fazer grana com o Kauai. Você pode utilizar essas técnicas aqui também para outros aplicativos, não só para o Kauai. Tá bom? É em relação aos grupos. Ah, nossa, que dica bônus incrível. Meu Deus. Tem muito vídeo falando de dica de grupo de Facebook. Realmente tem muita dica. Se você pegar vários vídeos aí de Kauai, já tem essa dica. Mas, calma. Aqui o segredo é o seguinte. Isso aqui é para poucos, não é para todo mundo. É para quem tem coragem de aparecer. Se você tem coragem de pegar a câmera do seu celular, câmera frontal, se filmar e colocar na internet, essa dica é para você. Eu estou falando aqui não é para todo mundo, porque realmente nem todo mundo tem essa coragem. Então você vai pegar o seu celular aqui, vai fazer um vídeo com a câmera frontal e vai explicar que é um aplicativo aqui, Kauai, ou não precisa ir direto ao assunto. Se você pensa em ganhar uma renda extra por mês, por semana, R$50, R$100, R$200, o que for, tem uma forma bem legal. Você pode utilizar seu celular e fazer essa grana aí toda semana. O aplicativo é tal, na descrição aí do post tem o código, você fala o código já no vídeo ali e convida a pessoa para baixar o app. Por que isso aqui é interessante? Porque passa autoridade. Quando a pessoa aparece, passa autoridade. Muita gente confia porque a pessoa está mostrando a cara. Então pode ser algo realmente real. Porque tem muita coisa fake pela internet. Então se a pessoa está mostrando a cara, ela tem coragem de fazer isso, então pode ser que realmente é algo real. Então isso converte muito. Fazer um vídeo aparecendo. Você pode fazer um vídeo como eu falei lá no TikTok. Não sei se eu expliquei realmente como fazer o vídeo para o TikTok. Eu falei de qual vídeo você pode fazer, um vídeo dando dicas. Mas eu acabei esquecendo de falar lá no TikTok essa questão. No TikTok você pode fazer um vídeo aparecendo, se filmando. Você pode gravar a tela do seu celular, você pode gravar a tela do seu PC mostrando como é que faz. Enfim, então N formas. Aqui no Facebook eu recomendo para quem tem coragem de fazer o vídeo gravando com a câmera frontal. Mas você pode fazer também se quiser daquelas formas que você fez para o TikTok. Pode até aproveitar o vídeo TikTok para usar aqui. Mas o que converte mais mesmo, mais mesmo, mais mesmo, é realmente aparecer. Enfim, é isso. Um monte de dicas aí. Como eu falei, são dicas que você não encontra facilmente pela internet. Normalmente as dicas que você galera lá e aquela coisinha básica. Vai lá no WhatsApp, divulga. Vai lá no Facebook, divulga. Vai nos comentários do YouTube e divulga. E já era. Não. São coisas que funcionam, mas que já está bastante saturado. Isso aqui são coisas que poucas pessoas utilizam. E que você consegue um resultado melhor se você se dedicar. Tá bom? Na descrição vai ter o link para você poder baixar aí o TikTok. Não, né? O Kawaii, que é o foco desse vídeo. Vai ter também o link para você poder ver outras dicas aí para ganhar mais grana com o Kawaii. Vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.